F*** DAD! This is dirty! Oi pessoal! Daqui é o Matines para mais um vídeo! Bem pessoal, hoje vou-vos começar por trazer o Castle Miner Z. Pois é pessoal, hum... Como eu vos tinha dito, este jogo é praticamente... Não é praticamente, não é bem igual. Mas pronto, eu tinha-vos dito que era igual ao... Ao Minecraft, e tem aqui algumas coisas que são básicas ao Minecraft. Como podem ver, tipo o relevo é parecido. Pôr as estruturas também. A partir... É pá, tem tipo este pó, não é? Tipo esta nuvem que é... Pronto, aquilo que a gente parte. É pá, basicamente pessoal é idêntico ao Minecraft. Só que muda aqui algumas coisas, não é? É pá, tipo... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, no menu vocês podem rodar na roda do rato, não é? Pode ser nas letras e tal... Pronto, é tudo igual. Pronto, o design aqui é um bocado diferente, não é? Como vocês podem ver. Deis picaretas. A pá. Temos a pistola. Dispara mesmo, estão a ver. Carregam no R e fazem reload. R, reload, não é? Machado, temos uma faca. Que é as balas. Bem, vou acabar com a faca, não é? Ela vai já a vida. Pronto. Temos aqui a tocha, não é? Pronto. É pá, pronto. Isto basicamente é igual a Minecraft, não é? Pronto, vou fazer aqui uma série. Ah, outra coisa. Vocês aqui conseguem saltar num cubo mais... Acho que é pelo menos três. Já, viram? Três cubos. Como vocês podem ver. Um, dois, três. E tal. Viro. É praticamente igual. Hum... Outra coisa. Aqui vocês conseguem ver o que é que está selecionado. Está ali aquela imagem, não é? Parece-se tudo o que está selecionado. Já estive aqui a minerar aqui para baixo, não é? Ah, isto aqui é o carvão, pessoal. Olha abaixo, pá. Olha. Aqui estão a ver. A imagem é um bocado diferente. E vocês forem ver aqui no meu lado direito do ecrã. Pronto, do ecrã não, mas pronto. Aí do vídeo. Vocês, me parece, veem lá. Carvão. Isto está traduzido para rocha, não é? Pronto. Isto sujeira, pois. Isto está traduzido para português do Brasil. Bem, pessoal. O que é que eu vou começar aqui a fazer? Como tudo, né? Vou começar por fazer a minha casa. Aqui no... Neste primeiro vídeo. Eu no Minecraft também fiz a mesma coisa, acho eu. Mas... Fiz uma coisa diferente. Foi, tipo, fazer por séries. Eu aqui não vou fazer isso. Vou continuar. Por exemplo, acaba a minha casa. Começo a construir, por exemplo, uma vila ou algo assim do género. E... Pá. E depois começo a jogar com o pessoal e isso. A construir a vila. É pá. E depois eu vejo, pessoal. E isto... E ainda há tempo, né? Ah. Um inventário é igual. Escregam ali e selecionam um inventário. É bem, Martins. Vai para cima. Vai, vai para cima. Que é para ver se faz ao sítio. O sítio vai demorar um bocadinho, hein? Bem, peça outra pica à vida, eu vou começar com as de bronze. Bem, agora eu tenho que pôr aqui terra. É, isto é idêntico ao Minecraft pessoal, estão a ver? Pronto, já fizeste a genera. Está aqui carvão. Eu vou apanhar. Quero ver se era se depois encontrava ferro. A gente já vai procurar ele de ferro. Eu vou apanhar. Vamos lá. Agora podemos fazer também. Já sobe. O carvão não precisa. Porque tenho leve modo criativo. Sobe uma empresa toda. Fora um vill ha varit. aqui partiu este bocado depois esquece não partiu isto a sua da picareta pô a picareta bronze não presta mesmo para nada pessoal nada 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 vou por aqui só umas luzes está muito escuro bem o que é que eu vou fazer agora vou a procura de ferro vou escolher a procura de ferro pessoal encontrar para aqui uma mina está aqui esta agora vai isto é carvão bora descer para baixo aqui uma luz carvão aqui uma luz também carvão só carvão cá aqui minério de carvão olha minério de cobre mas cobre já tenho não preciso mas estão a ver como é que é aqui o cobre veem ali como é que é o cobre é tipo verde é um pouco diferente do minecraft para quem está a ver toda a minecraft vamos ser para baixo vou ir a procura do ferro que eu preciso encontrar ferro 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 urgentemente vai vai para aqui a luz vai carvão carvão há muito ferro é que está quieto oi isto é o que? ouro isto é ouro pessoal ouro diamantes temos aqui diamantes também ouro pois mas eu que é de bronze não consigo acho eu deixa a ver tem que ser de ferro hummm duvido duvido na na vai la oi buscar o ouro não vai la assim não cobre cobre ferro nada não é pois ferro que é bom tá quieto tio não é pois ferro aqui para uma alta Não há ferro nenhum Pois aqui outra coisa pessoal é que temos de ter cuidado com estes buracos Porque se a gente cai para ali aquilo é tipo um inferno Estão a ver? É tipo um Nether no Minecraft Só que aqui não há portais para ir Basta tipo chegar ao fundo e caem lá para baixo O ferro pessoal Pô precisamos deixar o ferro meu É porque depois Minheira de cobre eu preciso de ferro Estão a ver? Minheira de ferro Aqui não há nada de ferro Caravão há muito Ferro está quieto Oh nossa senhora Outro buraco Temos de ter cuidado Olha ferro Está aqui ferro Aqui ferro Não estou feliz Acho que tens aqui ferro Parte lá o ferro Eita Ah Temos de ter pelo menos dois Uh Temos de fechar outro minério de ferro pessoal Outro minério Será que há para aqui mais algum? É bom Procurar aqui bem Hummm Duvido Veja por aqui Nada Não há aqui nada Olha Olha temos aqui um diamante É bom Diamantes é bom Temos aqui ouro Que é o que? Olha temos aqui o cobre Moneira de ferro Bem É bem É bem Matines Hã? Com atrás do gajo É isto mesmo Ora bem Temos de ter cuidado E já está né? E está Está feito Está feito amigo Está feito Bem Ora bem O que é que a gente boa precisa? Ferramentas Temos aqui Ora bem Hummm Uma de uma picaretazinha Outra picaretazinha de ferro Outra E outra Para serem quatro Isto pode ir tudo no caraças Que eu não preciso nada disto Espadas Espadas aqui é Paz Pronto Uma, duas, três, quatro 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 Especial E eu acabei de fazer a janera Carrei Carrei Como eu tenho dois ecrãs Carrei isto para gravar Mas pronto Continuando Já está aqui Ah Temos quantas pazes De ferro Já temos quatro Estão machados Quatro Especial Ah Isto não é nada Armas Munição Faca Já podemos fazer uma faca De que? De ferro Temos faca de ouro Faca de diamante E faca de bloodstone Pistolas É só esta ainda Espingardas É esta Rifles É esta Rifles de assalto Não dá ainda Barra 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 Olha uma submetradora já dá também Estrutura Já dá para fazer estrutura de Isto é de paredes né De cobre E de ferro Podemos fazer de ouro E de diamante Outro é as portas E as luzes Mas pronto Exatamente Tocha Ferro Areia Carvão Ok Amigo Ok Mas pronto Agora vamos aqui Deitar este Não Vamos deitar fora Vamos reutilizar esta Que esta é Picareta de ferro Vamos buscar o ouro Aqui está o ouro Ora bem Já temos aqui materiais que é ouro Estão a ver pessoal aqui Pronto Temos aqui já o ouro também Ah Ora bem Agora O que a gente vai fazer Já sabem como é que é né Machadozinho Ah pois não dá Mas uma picareta de ouro Temos que fazer pessoal Uma picareta de ouro Temos que fazer Que é para ir lá ao outro lado Pronto Agora O que a gente vai fazer Vamos buscar diamantes Onde é que eu tinha visto diamantes Era para aqui algures É aqui Por causa que esta não dá para partir o diamante Acho eu Olha lá Hum Duvido ideia Duvido Duvido Pois Tem que ser a dor Eita Ah Tenho um inventário cheio Epa Ei carasso E agora A sério Deita isto fora Oh Zé Deita esta merda fora Aqui na camadeira Eita Ah pa Manda a rocha fora Pronto E pronto Voltas outra vez Olha Ah Estás bugado Ok Onde é que eu pus outro diamante Este som aqui pessoal É quando a gente muda para outro dia Isto é fixe porque eu acho que sei que está a grande sal Olha para onde é que eu entrei Não foi por aqui oh Matinas Opa Não foi por aqui tu vieste Ahn Foi por além É É Não foi Não eu vim por aqui meu O que é que a gente vai fazer É Foi por aqui que eu vim Foi por aqui que eu vim sim senhora Por aqui Não foi por aqui Não foi nada Ai cara Já me perdi Pronto Já me perdi Agora que é bonita Agora que está bonito isto Tu não desceste daqui Já foi daqui Foi Já foi daqui que está aqui aquele buraco gigante E agora é por aqui Nem que eu vim para aqui ouro Nem que era ouro Era aqui Não que é Aqui É foi aqui Foi aqui achou Não foi Não Já foi aqui que está aqui Vim para aqui por um canto Ora isto nem que eu vi outra cena de diamante Não isto é tão aí muito para cima Ai tinha ali Batanete Isto é ferro Ai tinha tanto ferro E foi a broca de ferro lá para baixo O ouro Onde é que eu tinha visto Que até estava lá uma cena de diamantes Pá Tinha visto isto para aqui algo hoje Cobra Oi Onde é que eu tinha visto o diamante Pá Ah foi aqui E está o diamante a chegar Agora podemos fazer o que? Uma picareta de diamante Picaretas Que? O que é que é preciso? Ouro e 3 de ouro? Ei é 3 de ouro meu Pronto já dá para fazer picareta Olha não Dá sim senhora Bem Vou descartar aqui Esta de cobre E está aqui A nossa Picareta de diamante Bem Vou ficar por aqui pessoal Pá espero que tenham gostado No próximo episodio vamos ali para baixo Espanhar aquela Esta aqui Glowstone Estão a ver? Vai ser complicado ir aqui Vai ser muito complicado ir aqui Mas Um gajo tem que tentar né Isto aqui é a bloodstone Estão a ver pessoal É com isso que a gente vai fazer as picaretas Isto a gente não consegue ir ali Está o caso muito complicado Estão a ver? O caso muito é bigudo Mas pronto Um gajo tem que Estão a ver É que se tu não mete Sai daquela lado Exatamente Matin Vai 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 Isto Anda que és Até és inteligente Opa Isto 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 aqui é a partir de diamante Oh Tau 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 Isto é a partir Isto aqui já é mais difícil Estão a ver? Ah bloodstone Ah Muito mais tramada de partir Já partiu Agora o que é que eu tenho que fazer Tenho que dropar aqui Ai meu pá destas de ferro Tem tanta coisa aqui Isto não me está a apanhar nada Ai que se é a sério A sério meu A sério meu Enfim Não me apanha mesmo nada Mas pronto Vou ficar por aqui Já sabem Espero que tenham gostado deste episodiozinho E pronto Bem Um forte abraço para todos e Tchau 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 Bem pessoal Por agora é tudo Deixem um grande like aí no vídeo E claro Adicione aos favoritos Já sabem Na descrição dos vídeos Está sempre lá O link da página do Facebook Passem por lá Deixem lá o vosso apoiozinho Um likezinho Não custa nada E pronto Fiquem aí para o canal Assistem a mais vídeos E pronto É tudo pessoal Bem Um forte abraço para vocês E tchau tchau Tchau